Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber que estou. Podes ressinar em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta é eu, penso a ti e o meu ser, da recomecer que nada tem que ter. Amém. Amém. Mesmo que a bênção é meu filho. Amém. 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 Mesmo se eu tinha ouvido Oh, my